Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Quarta-feira, 29 de maio, o Jornal da Cidade está começando e traz os seguintes destaques. Câmara aprova imposto para compras internacionais de até 50 dólares. Corpus Christi é o último feriadão de quatro dias de 2024. Botafogo e Bangu definem o último classificado para as semifinais do Campeonato Municipal. Rafael Mendonça traz as notícias do esporte e tem ainda a previsão do tempo para amanhã. Jornal da Cidade tem o oferecimento do Unilavras e está no ar. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a cobrança de taxa para produtos que custam até 50 dólares comprados em sites internacionais. A medida foi incluída dentro do Projeto de Lei 914-2024, que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação, destinado ao desenvolvimento de tecnologias para produção de veículos que emitam menos gases de efeito estufa. Pela legislação atual, produtos importados abaixo de 50 dólares, cerca de 255 reais, são isentos de imposto de importação. O relator do Projeto, deputado Atila Lira, do PP do Piauí, incluiu a taxação de 20% de imposto sobre essas compras internacionais. Até 3 mil dólares, o imposto será de 60%, com desconto de 20 dólares do tributo a pagar. Os feriadões de quatro dias de 2024 chegam ao fim com o Corpus Christi, ponto facultativo nacional. Depois desse, teremos aqui na cidade o de 26 de julho, dia de Santana, padroeira do município, que cairá numa sexta-feira. 7 de setembro será num sábado. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, padroeira do Brasil. E 13 de outubro, aniversário da cidade de Lavras, cairão respectivamente num sábado e domingo. Em novembro, finados, no dia 2, será num sábado. Dia 15, a Proclamação da República, em uma sexta. E o dia da Consciência Negra, 20 de novembro, será numa quarta-feira. Fechando o ano, o Natal será numa quarta-feira. Portanto, aproveite seu fim de semana prolongado, que começa a partir de amanhã, hein? Botafogo e Bangu se enfrentam logo mais no estádio Coronel Juventino Dias em busca da última vaga a semifinais do Campeonato Municipal de Futebol Amador. É o confronto entre o quarto e quinto colocados na fase classificatória e que promete fortes emoções por conta da rivalidade entre as duas equipes. A nossa cobertura começa às oito da noite e vale a sua torcida e participação na transmissão do Lavras TV, já que teremos diversas promoções. Hora dos destaques do esporte aqui no Jornal da Cidade com Rafael Mendonça. Confere aí. Fala, Júnior. Um abraço para você e para todos que estão conosco aqui no Jornal da Cidade. Chegando com as informações do esporte nesta quarta-feira. Quarta-feira que segue com o calendário da última rodada da fase de grupos tanto da Copa Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. Trazendo os resultados de ontem pela Libertadores, Júnior Barranquilla e Botafogo empataram em 0x0. Com isso, Júnior Barranquilla passou na primeira posição do grupo Botafogo em segundos, dois com dez pontos. E o Flamengo fez 3x0 para cima do Milionários da Colômbia e passou também na segunda posição do grupo. O líder foi o Bolívar. Hoje teremos pela Libertadores 7 da noite o Grêmio enfrentando o Strongest. Jogo que vai acontecer no Couto Pereira, a volta do Grêmio depois desse período afastado por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Em 9h30, dois jogos. Fluminense e Aliança Lima. Fluminense com um pé nas oitavas de final. São Paulo e Tagéries. Os dois já estão classificados. E o São Paulo, se vencer, fica na primeira colocação do grupo C para avançar também com essa vantagem das oitavas de final e ficar no pote 1, o pote dos primeiros colocados. Quem jogou ontem e venceu foi o Galo, que entrou em campo contra o Caracas pelo grupo G. Venceu por 4x0. O técnico Gabriel Milito até poupou alguns jogadores que estavam pendurados. Entre eles, Saravia, Alan Franco, o Paulinho e também o Vargas. Deu oportunidade para uma garotada. O Pedrinho começou jogando e fez dois gols. Alisson jogou, Cadu jogou. No segundo tempo teve o Igor Gomes entrando. Também o Alisson, ou melhor, o Palácios. Mariano também foi acionado na vaga do Saravia. E o Atlético não teve a menor dificuldade para abater a equipe venezuelana, que ainda perdeu um jogador expulso no primeiro tempo. Com a vitória, o Galo chegou a 15 pontos e assegura, ao menos, a quarta melhor campanha entre os primeiros colocados. Hoje vai ficar por conta de secar o Tagéres, o Palmeiras e também o River Plate, para, quem sabe, tentar terminar com a primeira posição geral. Mas convenhamos que é uma situação até complicada para o Galo. Mas, enfim, a parte dele foi feita. O Atlético está classificado. Lembrando que o sorteio das oitavas é na próxima segunda-feira. E o Hulk marcou o quarto gol da vitória de ontem. Ele chegou a 16 gols na Copa Libertadores e se igualou ao Pelé e ao Zico, entre os maiores artilheiros brasileiros da competição. O maior artilheiro é o Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, com 31 gols marcados. Copa Sul-Americana. Ontem, o Internacional jogando em Barueri. Perdeu para o Belgrano da Argentina por 2x1. O Corinthians bateu o Racing do Uruguai por 3x0. E o Coquim Bonito empatou em 1x1 com o Bragantino. Hoje teremos dois brasileiros. 7 da noite, Lanús e Cuiabá. E às 9 horas, Fortaleza e Trinidense. Esses são os jogos da Copa Sul-Americana. Cruzeiro entra em campo amanhã. Jogo que vai ser 9 da noite contra a Universidade Católica do Equador. Expectativa de um público que supere 55 mil torcedores. Vai ser o maior público do ano do Cruzeiro no Mineirão. E o Cruzeiro, em caso de vitória, passa na primeira posição do grupo. A preparação foi encerrada nesta quarta-feira. Essas as informações do esporte. Na quarta, no dia de hoje, eu volto com você, Júnior Muradi. E agora a previsão do tempo para amanhã. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, a quinta-feira em Lavras será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Temperatura mínima deve chegar a 8 graus, hein? E a máxima de 24. Ventos a 8 km por hora, com a umidade do ar atingindo os 38%. E assim a gente fecha o Jornal da Cidade. Lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer as próximas edições. Manda pra cá fotos e vídeos que podem virar notícia. O envio deve ser pelas redes sociais do Lavras TV ou pelo nosso WhatsApp, 359-9845-8318. É isso. Bom feriado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho